Música Olá amigos, confira os destaques dessa semana no Rio Grande Rural. No mês das mulheres, uma homenagem a elas que são uma das principais forças da agricultura familiar. No quadro Janela Rural, tecnologias para a destinação de animais mortos na propriedade rural. Nona edição da abertura da colheita da uva celebra a produção e super safra em Pelotas. No município de Vale Real, uma família produtora com sucessão familiar da produção de uvas ao suco integral. Na receita da semana, uma geleia das uvas produzidas pela família Bernardi. Assista o Rio Grande Rural no domingo às 7 horas da manhã na TVE, Também nas emissoras convenhadas e através da internet pelo endereço tv.emater.che.br Música